olá pessoal como eu disse pra vocês que a gente está mostrando a obra aqui pra vocês né essa aqui é a construção que a gente estão estamos construindo nesse terreno que a gente comprou eu já mostrei o terreno em outro vídeo e aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês olha as paredes já estão bem alta né a olha pra vocês verem aqui vai ser três salas três salas grande ali ó ali embaixo uma salinha e vem pra cá vem pra cá e vem pra cá vai ser três salas grandes pessoal aqui deu um muro de arrima muito alto aqui nessa parte já que tá aqui meio que planada na frente aqui gastou nove caminhão de terra né de cascalho aliás terra não é cascalho nove caminhão de cascalho mas ainda vai colocar mais caminhão de cascalho aqui tá bom gente eu vou mostrar pra vocês lá por dentro agora mesmo ok pessoal pessoal eu vou aparecer no vídeo porque se eu não aparecer no vídeo vocês fica falando mas você não apareceu o pessoal gosta que eu apareça no vídeo né eu vou tá indo lá na frente mostrar pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí Agora, pessoal, eu não sei explicar como eu estou, mas de qualquer forma, né, está valendo, eu vou estar mostrando para vocês, gente, olha como que eu estou, tá, e aqui, pessoal, da construção, eu vou estar descendo ali para a Casa das Palmeiras, eu já mostrei para vocês um vídeo, né, lá, pessoal, da Casa das Palmeiras, da Palmeiras, né, e eu vou estar mostrando para vocês lá depois, eu vou estar fazendo um vídeo lá, lá a gente já pintou, já colocou porte, já colocou janela, já colocou as coisas, quase tudo, e eu vou estar filmando lá depois para mostrar para vocês, tá bom, meus amores? Quem for chegando já curte, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito, vem fazer parte do plantinho, vou estar trazendo novidades sempre, tá, pessoal? Então, então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou estar, deixa eu ver quantos minutos que deu aqui, que eu deixei meu marido gravando aqui para mim, tá, gente? Deu três minutos, pessoal, então, esse aí foi o vídeo de hoje, olha, a construção é bem grande, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa nos comentários, não vou fazer vídeos grandes, depois eu vou estar mostrando quando, quando colocar a terra lá, né, pessoal? Aqui, como eu disse para vocês, deu nove caminhões de terra, ou de cascalho, eu falo terra, gente, não é terra, isso aqui é cascalho. Aí, pessoal, olha a altura do muro de arrima, gente, o muro de arrima é daquele, daquela viga lá de concreto para baixo, tá, gente? Aí aqui vai encher de cascalho. E o vídeo foi esse, quem gostou, deixa o seu gostei, deixa o seu valeu demais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!